O Volkswagen Gol 2019 automático, versão básica sem opcionais. Nós já subimos alguns vídeos mostrando o Gol automático com o pacote Urban completo e o Interatividade. Esse modelo não, esse é o básico, não tem opcional nenhum. Ele é o que tem preço de R$ 54.580 em agosto de 2018. Porém, esse aí especificamente é um pouquinho mais caro porque tem a pintura metálica. Mas se ele fosse pintado em preto ninja, seria R$ 54.800. Mas vocês podem ver as diferenças em relação ao modelo completo. As rodas são de ferro com calotas. Ele tem as maçanetas também pintadas em preto. Ele tem um tape preto na coluna B. Isso aí faz parte do outro modelo e também não tem. Os retrovisores são pretos e não tem elementos de indicadores de direção integrados. A dianteira também tem muitas diferenças. O farol é de monoparábola. Enquanto que na versão com o Urban completo ele tem um farol de dupla parábola com dois projetores. A grade dianteira é preto fosco que na versão top tem um acabamento em black piano. A versão top tem faróis de neblina. E rodas de alumínio de 15 polegadas que esse aí não tem. Vocês estão vendo. São rodas convencionais. O consumo 3,6 em estrada. Esse consumo é muito pessimista porque esse câmbio que está sendo utilizado aí. Que aliás é o grande ponto alto desse carro. É a mecânica que é um motor 1.6. 16 válvulas confeccionado em alumínio com duplo comando de válvulas e variador de fase. Com essa transmissão automática AISIN de 6 marchas Tiptronic. Esse modelo aí vocês estão vendo. Ele não vem nem com sistema de som. Mas vem com suporte de celular. Vem com ar condicionado e direção hidráulica. Então vidros elétricos só na dianteira. E na traseira não. Mas tem travas elétricas. O volante também não tem comandos multifuncionais. Mas o grande ponto alto desse carro realmente é o conjunto motor câmbio. O motor com 120 cavalos. 16,5 de torque. E essa transmissão que ela é fantástica. É uma transmissão automática muito evoluída. Tem bloqueio de conversor de torque a partir da terceira marcha. Então por conta do bloqueio de conversor de torque. Ele tem um consumo excelente. Porque é um consumo de carro manual. Por isso que ele consegue fazer 16,4 km por litro de gasolina. Em estrada no teste da quatro rodas. Por conta do bloqueio de conversor de torque. Ele funciona a partir da terceira marcha. Como se fosse um carro manual. Em termos de eficiência. Em cidade o consumo também é muito bom. 11,2 km por litro. No teste da quatro rodas deu até 12. Por conta de uma outra funcionalidade desse câmbio. Que é o controle de neutro. Quando você para num farol por exemplo. E o seu pé está pressionando o freio. Ele desacopla a primeira marcha. Deixa em ponto morto. Então o carro não fica tentando. O câmbio não fica tentando empurrar o carro. Então com isso tem mais economia de combustível. Então essa aí é a versão básica. R$ 54.580. Em agosto de 2018. Do Gol automático. Vale a pena o carro. Realmente muito agradável de ser conduzido.